Olá, eu sou Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar e por aqui eu te dou uma série de dicas pra facilitar aí a sua viagem. Então se você vai viajar por agora, seja a passeio, seja a trabalho ou porque você está vindo morar em outro local, acompanha aqui o canal, tem sempre muita dica e muita informação pra você. Hoje eu escolhi um tema que eu tenho recebido muito aqui nos comentários e nos directs das outras redes e as pessoas perguntam como fazer pra reservar a hospedagem, principalmente aí pra quem tá vindo morar aqui em Portugal. Mas eu vou te mostrar como escolher uma hospedagem de uma maneira geral e você vai adaptar aí pra sua situação. Então se você tá vindo morar em Portugal, precisa de alguns dias num hotel, num hostel, aqui no canal tem vídeo explicando sobre todas as categorias aí de alojamentos pra sua hospedagem, mas aqui vou te deixar por dentro também desse assunto e vou te dar dicas se você tá vindo passear em algum lugar aqui na Europa ou qualquer lugar do mundo pra você escolher a sua hospedagem que vai sair mais em conta e que vai ter um ótimo custo-benefício pra você aproveitar bastante a sua viagem, combinado? Então vem comigo, tô colocando aqui o print pra você. Em todos os nossos vídeos aqui do canal, se você olhar aqui, olha, na descrição do vídeo, abrindo aqui em mais, você vai ver uma série de links que vão facilitar aí a sua viagem. E aqui tem reserve hospedagem com cancelamento gratuito no booking.com. Essa plataforma, esse site que você consegue ver aí no seu computador, no seu celular, ela é a maior plataforma do mundo em hospedagens pra qualquer lugar que você vai, você encontra opções muito boas por lá. Então eu vou colocar aqui, deixa eu mostrar aqui, eu já tenho meu cadastro, por isso já aparece o meu nome, mas sempre clico naquele link, essa é a carinha da plataforma aí se você ainda não conhece. Eu vou colocar aqui que eu tô indo visitar Roma, por exemplo. Então eu vou colocar esse primeiro aqui, vou colocar uma data de primeiro a oito de novembro, dois adultos e uma criança pra um quarto, tá? Então é só você colocar aqui, se por um acaso tiverem mais adultos, você pode colocar, se você precisar de crianças aqui, mais crianças, colocar aqui as idades das crianças, porque podem interferir aí no preço, né? Vou colocar aqui a da minha filha, um quarto e pronto, já vou lá em pesquisar. Simples assim, você já começa a sua pesquisa colocando então a cidade, o país onde você tá indo, a data e também quantas pessoas estão indo, quantos quartos você precisa. Pronto, já entramos ali e já aparecem várias opções aí pra sua viagem. Então como eu coloquei aqui de Roma, tem dois mil e setenta e seis alojamentos encontrados aí só na cidade ali de Roma e você pode olhar ali, ó, 76% dos alojamentos estão indisponíveis. Isso quer dizer que desses dois mil e setenta e seis alojamentos, já 76% não estão mais disponíveis nessa data. Então aqui já vai a primeira dica, quanto antes você conseguir reservar a sua hospedagem, mais chances de encontrar um melhor custo-benefício, um melhor hotel, um melhor apartamento, melhores valores, melhores localizações. Então quanto mais em cima da hora você deixar pra fazer a reserva, menos opções você vai encontrar. E aí é claro, nem sempre você vai conseguir ali garantir uma excelente opção, uma opção mais barata, uma opção mais perto dos lugares onde você quer. Então, quanto antes, vá lá e reserve a sua viagem. Bom, vamos lá. Aqui já aparece aqui pra mim, tá aparecendo em real, tá vendo? E tem diversas opções. Se você olhar aqui no mapa, tem algumas coisas muito importantes, alguns filtros que você consegue colocar. Então, por exemplo, se você quer hospedagens específicas no centro de Roma, você pode colocar aqui. Se você quer hospedagens com cancelamento gratuito, já já vou te falar mais sobre isso. Se quer hospedagens aí com pequeno almoço, café da manhã incluso, se quer apartamento, casa de hóspedes, hotel cinco estrelas, por exemplo, ou uma distância menor de três quilômetros do centro de Roma, esses aqui são os filtros mais populares pra essa cidade aqui. São o que geralmente as pessoas pedem nessa plataforma aqui. Então, vamos lá. Vou entrar aqui, olha, vou te mostrar que tem muitas outras opções de filtro. Tem algumas coisas que são muito interessantes. Bom, já de cara vou escolher essa aqui, ó, distância do centro de Roma. E essa é a minha segunda dica. Vamos olhar aqui, olha, a menos de um quilômetro do centro de Roma. Ou seja, se você quer ficar muito pertinho ali dos principais monumentos da cidade, fazer tudo a pé. Bom, eu vou colocar aqui agora, ó, botei então a menos de um quilômetro. Então, agora já me restringiu a 278 alojamentos encontrados. E aqui também, ó, 96% dos alojamentos já estão indisponíveis dentro dessa opção de menos de um quilômetro do centro de Roma. Se eu colocar aqui agora um outro filtro, por exemplo, de preços mais baixos primeiros. Vamos ver aí as opções mais baratas e que estão a menos de um quilômetro. Então, você vai encontrar ali, olha, algumas hospedagens, né, dentro dessas 278. Então, como eu falei, a segunda dica já vem aí. Quanto mais perto você ficar dos monumentos, né, do centro ali da cidade, principalmente nessas cidades mais turísticas, menos opções você vai encontrar e mais antecedências você precisa fazer a sua reserva, senão você perde ali, você não consegue garantir as melhores hospedagens. E quando a gente coloca aqui pro preço mais baixo, vem a terceira dica. Tá olhando ali, ó, que tem ali o preço mais baixo, por exemplo, no centro de Roma, tem uma avaliação de bons 7,3%, uma pontuação de 6,8%, 8,1% e assim vai, né. Temos aqui, ó, 6,9%, 6,2%. Tem opções ali que estão com notas muito boas, avaliações muito boas, 9,4%, por exemplo, mas também tem opções que não estão lá grandes coisas, como, por exemplo, essa ali de 6,2%, 6,9%, não é o ideal você alugar só olhando o preço. É muito importante que você reserve a sua hospedagem aqui, seja um apartamento inteiro, seja um hotel, tudo isso você encontra aqui nessa plataforma que eu tô te indicando, mas olhar também a pontuação, os comentários de outras pessoas que já reservaram aquele lugar ali, o que elas têm pra dizer. Então, aqui, olha, colocando ali a menos de um quilômetro e no preço mais baixo, você encontra pontuações aí que estão indo dos 6 aos 9,9,3%. Então, a minha dica é, eu, pessoalmente, só pego, só reservo opções a partir da pontuação 8. E eu fico muito atento pra quantidade de comentários que já tem ali. Então, por exemplo, essa aqui que tem 6,8% de pontuação, com 325 pessoas que avaliaram, eu já realmente não iria considerar, por melhor que esteja bem localizado, por melhor que esteja o preço ali, já não entraria no meu filtro aqui. Agora, essa outra opção, olha, ótimo, 8,1% de avaliação de 131 comentários, com a pontuação de 8,2% aqui no quesito conforto, né? Ele destaca algumas pontuações ali pra você. Também está um quilômetro do centro ali de Roma e também tem um dos menores preços das hospedagens. Então, é algo que você, por exemplo, esse aqui, ó, 9,3%, então, com 457 comentários, conforto 9,6%, já é algo também muito interessante. Se você olhar, olha, a diferença do preço é mínima pro que tá ali com 7,4%. Então, dê uma olhada direitinho. Essa terceira dica é você olhar, então, as avaliações, qual a quantidade de avaliação que tem ali. Esse valor aqui que tá muito próximo do valor de bom, do dali de cima, compensa muito mais, né? Então, ele tá bem pertinho do centro. Agora, se você ainda tá achando tudo isso muito caro, vamos pra mais dicas. Vamos aumentar aí o raio, a distância pro centro da cidade. Vamos lá. Colocando, então, olha, 5km até 5km do centro de Roma, você já encontra 1.841 apartamentos. Tem muito mais opções aí pra você escolher e 79% estão indisponíveis, ou seja, também tem mais opção pra você escolher aí nessa data, com essa quantidade ali de pessoas pra reserva. Então, vamos lá. Aquela questão que eu falei, hein? Coloquei aqui o preço mais baixo, então, a menos de 5km. Olha como os preços já caíram lá. O outro a gente tava falando na faixa de 3.800, 3.500 reais. Aqui a gente já começa em 1.986 reais. Mas, lembre-se aí dessa questão da pontuação. 4,8 é uma pontuação muito baixa. Pra essa quantidade de comentários aqui, muita gente colocou ali uma avaliação ruim pra esse lugar. Então, vamos passar pro próximo. Os primeiros ali, olha, estão todos com pontuações muito baixas. 6,5, 5,7. Eu realmente não aconselho olhar ali mais atento pra esse lugar. É claro, podem ter opções que numa determinada época ali tiveram problemas maiores e os hóspedes não ficaram satisfeitos. Pode ter. Pode ser que os comentários mais recentes tenham pontuações melhores e vale a pena também dar uma olhada nisso. Mas, o meu conselho é, vai no de 8 pra cima. Porque, olha, só pra você ter uma ideia aqui, olha essas duas opções. Você tem um da pontuação 8,7, fabuloso, por 2.349 reais. E você tem um 2.313 reais pra um de avaliação 5,7. Então, não vale a pena perder tempo com essas aqui que estão com pontuação mais baixa. Vamos a partir do 8, olha, esse fabuloso, esse ótimo. Tudo na mesma faixa de preço. Com uma distância muito próxima, muito, tá muito próxima ali do centro. E aí, essa então, bem mais dica, hein? Como escolher aí a melhor hospedagem? Juntar o custo-benefício, o preço com o acesso aos monumentos. Vale a pena você pegar um hotel muito distante da cidade de onde você tá indo visitar os pontos turísticos? As coisas que você precisa ir visitar naquela cidade, né? Seja a trabalho, seja você que tá vindo morar em algum lugar por aqui. E aí, você precisa se locomover facilmente, visitar apartamentos pra você alugar. Vale a pena ficar muito distante pra pagar mais barato? Quase sempre não vale a pena. É claro, se você vai estender aí, ficar um mês em algum lugar, grana tá curta. E aí, você precisa optar por um lugar mais em conta possível, mesmo gastando mais com passagem, com distâncias, com gasolina, por exemplo. Aí é um ponto que você realmente precisa colocar aí no seu planejamento. Mas, no geral, pra uma viagem onde você tá indo ou passear, ou que você precisa se locomover pra encontrar apartamentos, trabalhar, fazer algo específico, você optar pelo melhor custo-benefício, ou seja, ir nesse raio aqui, nessa distância, diminuir a sua distância dos centros ou do local específico onde você precisa ir. E também, colocar aqui pelo preço mais baixo e optando por esses de avaliação melhores, né, acima dos oito, realmente ele vai te encontrar, ele vai te posicionar ali em melhores apartamentos, melhores hospedagens com custo-benefício, ou seja, mais barato e perto das coisas. Vamos zerar aqui, eu vou te mostrar que também existem outros filtros aqui na plataforma, por exemplo, principais escolhas para estadias longas, né, se você tá vindo pra Portugal, por exemplo, pra morar, vai precisar ficar aí numa hospedagem por enquanto, até você alugar o seu apartamento, né, a sua moradia, isso serve pra qualquer lugar do mundo, então é muito importante dar uma olhada nesse aqui, ó, principais escolhas para estadias longas, porque o que eles geralmente fazem é, quanto maior a sua estadia, mais barato ela fica. Então, também você pode olhar por aqui, ver a pontuação, ver os preços, mas de uma maneira geral, aquele filtro que eu coloquei, distância, preço e ir pela avaliação, são os que você encontra o melhor custo-benefício, tá? Agora, por exemplo, se eu quero ir aí com minha família, não quero ficar em hotel, eu quero ficar aí numa casa, num apartamento, só a gente, eu vou clicar nesse casas e apartamentos aqui, e você vai encontrar, olha, várias opções também, olha, olha só, um soberbo com 9,2 de pontuação, 41 pessoas já colocaram ali a sua avaliação, ele tá num valor aqui, e você tem um apartamento, é um estúdio completo, com uma casa de banho, né, o banheiro, uma cama de casal grande, com um apartamento aí de 33 metros quadrados, um apartamento pequeno, mas funcional, vamos até olhar aqui, pra você entender aí, o que é isso que eu tô te falando, quando você pode alugar um apartamento para moradia. Ele é um apartamento completo, então vai ficar só a sua família nele, ele tá até aqui, ó, geralmente indisponível, né, então ele tá com um bom preço pra essa quantidade de dias, num local onde é realmente muito caro, é muito turístico, então tem todas essas facilidades, e aqui na descrição você consegue ler todas as informações a respeito dele, ver todas as fotos, inclusive ler também as avaliações, né, então tudo que aquelas pessoas colocaram lá, você consegue ler por aqui. Então, olha, aqui tem as categorias todas, que todas as pessoas que visitaram podem ir lá e colocar a sua pontuação, então somente as pessoas que já fizeram reserva nesse local, que já se hospedaram naquele local, é que podem ter acesso aí a essa avaliação, então, olha, tá super bem pontuado aqui, funcionários, limpeza, né, todas as comunidades, qualidade, preço, conforto e localização também com ótimas pontuações, 9, 9,2, enfim, e aqui nós temos todos os comentários, quando você ler aqui todos os comentários, você vai olhar tudo que outros viajantes falaram a respeito daquele local. Então, tem tudo aqui pra você, olha, pessoal, olha, turista da Polônia, turista da Alemanha, turista da Dinamarca, então, tudo que as pessoas já falaram ali sobre esse local, você consegue ver, e essa aqui é excelente, essa questão de você ler o que outras pessoas já falaram, é uma ótima pra você entender quais são realmente os pontos fortes, e até mesmo os pontos fracos pra aquele lugar ali, e você aí vai decidir se é o que você procura, se faz parte aí do seu perfil. Agora, uma outra situação que lá no começo do vídeo eu falei, cancelamento gratuito. Veja bem, várias opções de hospedagem dessa plataforma aqui possuem cancelamento gratuito, lembra que eu coloquei aqui, ó, pra reservar do dia 1º de novembro a 8º de novembro, e muitas opções dão essa aí, cancelamento gratuito até uma determinada data. Tá me dando até o dia 27 de outubro aí, então, neste momento, eu vou fazer a reserva, por exemplo, dele, eu não vou pagar nada por isso. Ele tá falando que no dia 25 de outubro, a partir do dia 25 de outubro, você já precisa fazer aí o pagamento da sua reserva. Então, muitos casos ali, eles vão pedir um seu cartão de crédito, onde você vai colocar todos os dados, todas as informações do seu cartão, e só na data em que eles estão falando ali, no caso aqui no dia 25 de outubro, é que ele vai realmente debitar no seu cartão de crédito o valor da reserva. Então, se você cancelar até o dia 27, nada vai acontecer, você não precisa pagar nada. Agora, se você precisar cancelar em cima da hora, aí sim, você já pode ter uma taxa. São todas as hospedagens que fazem o cancelamento gratuito? Não são, mas na maioria, aqui nessa plataforma, você encontra dessa forma, sim, com cancelamento gratuito, principalmente quando você consegue reservar com uma certa antecedência. Então, olha, aqui, esse aqui também tem cancelamento gratuito, e aí ele vai falando, olha, não é preciso, não é necessário um pré-pagamento, ou seja, você só vai pagar na sua hospedagem, né? Então, olha, esse outro aqui também, cancelamento gratuito, também, embaixo também. Então, cada um vai ter ali a sua opção, e isso é excelente pra quê? Se por um acaso eu reservei ali aquela hospedagem, mas depois eu vi que ficou muito caro, eu achei uma outra opção, com melhor custo-benefício, eu posso cancelar aquela e reservar a outra, em que eu achar melhor, e aí eu não vou ter nenhum custo por isso. Você pode me perguntar, Ana, essa reserva vai valer na hora de uma imigração? Por exemplo, aqui eu tô colocando na Itália, né? E se eu tô indo aí do Brasil pra Itália? Se eu tô vindo do Brasil pra Portugal, por exemplo, vai ter algum problema na imigração? Não, você vai conseguir ter uma reserva normal. A reserva vai sair com o seu nome, com todos os dados direitinho. Vou até mostrar aqui pra você como é que funciona isso. Vamos colocar, então, aqui, ó, que eu escolhi realmente essa aqui, de uma pontuação ótima, num local muito bom. Você consegue, então, ali ter todas as informações. Olha aqui, por exemplo, tem o transfer pro aeroporto. Ele até fala ali, ó, mediante um custo adicional, mas se você quiser, você pode conversar direto com a pessoa que tá te reservando esse apartamento e falar que quer o transfer do aeroporto pra sua família. Então, olha, aqui você tem acesso a todas as fotos, a todas as avaliações. Esse aqui tá bem bonitinho, né? Fala a verdade. E ele também tá aqui, ó, falando o que é tão interessante, né? Nas avaliações das outras pessoas. Olha, essa aqui, a Laura da Eslovênia, por exemplo, colocou ali que levou apenas cerca de 15 minutos a pé pra chegar ao Vaticano. Então, que foi ótimo aí pra explorar os locais. Você conseguia ir a pé pra vários locais. Ok. Então, é só colocar ali, reservar a sua estadia no apartamento, né? Depois que você pesquisou aí bastante, lembra de um máximo de antecedência que você conseguir pra você ter acesso às suas melhores opções. Vou colocar, então, aqui, olha, que eu quero um quarto. Ele já tá me dando aqui o valor, ó, o valor já inclui impostos e taxas. E ele tá me dando, então, ó, cancelamento gratuito até dias antes. Tá me dando a hospedagem da criança de forma gratuito. Vou colocar ali pra reservar. Quando você faz o cadastro nessa plataforma, você vai acumulando descontos. E isso é muito legal, é muito importante. Cada... Eu já tô aqui, ó, no Gênes nível 3. Ou seja, a gente viaja bastante, se hospeda bastante por essa plataforma. É a que eu uso realmente há muitos anos. E eu realmente gosto muito, indico muito. Aqui, ó, vai ter todas as informações. Tá? Então, tudo que você precisa, tá falando ali qual é o endereço exato do local. Todas as coisas que eles possuem, estacionamento, transfer, o acesso ao Wi-Fi gratuito, né? Tudo direitinho, a data, todas as pessoas. Ou seja, é uma reserva completa pra você mostrar na imigração sem problema algum. E aqui vem todos os valores. Então, você já tá pagando com tudo incluso. Então, esse você vai pagar ali na moeda do alojamento. Que é o valor de 684 euros. Você vai poder levar tanto no cartão de crédito, quanto no dinheiro mesmo pra hospedagem. E você vai colocar agora aqui os seus dados. Olha, é muito fácil, é muito rápido. Você vai dizer, ele está indo viajar, trabalho ou não. Vai colocar o seu nome. O seu sobrenome. Apelido aqui é sobrenome. O endereço de e-mail. Confirmar. Falar. Se você tá reservando pra uma outra pessoa. Ou se você faz parte dessa viagem também. Tá? Então, todos esses dados aqui direitinho. E vai colocar ali pra dados finais. Vou colocar aqui. Vou preencher aqui pra você ver, então. Sou o hóspede principal. Coloco aqui, então, olha. Se você quiser adicionar ali o transporte do aeroporto. Você coloca ali, por exemplo. Se você quiser algum pedido especial. Você pode colocar aqui. Nesse caso, eles atendem tanto inglês ou italiano. Se você não sabe nenhuma dessas línguas. Não tem problema algum. Basta ir ali no Google Tradutor. Formule a frase em português mesmo. Traduza. E coloque ali. Todos eles estão super acostumados a receber turistas estrangeiros do mundo inteiro. Então, é muito fácil a comunicação. Pode ficar muito tranquilo quanto a isso. E aí, o horário ali da sua previsão de chegada. Se eu ainda não sei. Ou se tem ali o horário que eu já sei certinho. Eu posso colocar. Se eu quiser, no caso, incluir berço. Posso colocar aqui também. Você consegue escolher excelentes hospedagens. Como eu falei, é a maior plataforma de hospedagem do mundo. E ter acesso a bons preços. Com antecedência. Fazendo ali a busca direitinho. Para você encontrar ali o melhor benefício. Então, vou deixar aqui para você alguma das opções aí. Que a gente já conseguiu reservar aqui com o Booking. E você vai ver que é possível fazer a sua viagem economizando. Se você souber pesquisar direitinho. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído aí para você. Tenha te ajudado aí para você entender como é que funciona tudo isso. Se ficou com alguma dúvida, deixa para mim aqui nos comentários. Prometo ficar atento aqui para responder todo mundo em relação a essas hospedagens. Pode falar aqui. Se precisar de um novo passo a passo. De alguma coisa mais específica. Pede aqui nos comentários também. Eu sou a Ana Carolina Braga. Esse é o canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima. Tchau.